As operações policiais que envolveram mais de 500 policiais das Forças de Segurança do Paraná iniciaram nas primeiras horas desta manhã. A mega-operação tinha 73 alvos comandados de prisão temporária e 83 alvos comandados de busca e apreensão. A entrevista coletiva, no primeiro momento, com o relatório final da operação, seria em Pato Branco. Mas, por conta do vulto das situações que ocorreram aqui em Palmas, onde criminosos entraram em confronto com a polícia e acabaram mortos, a entrevista coletiva foi realizada aqui no município de Palmas. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Paraná, Coronel Hudson, e o alto comando das Polícias Civil e Militar, que acompanharam pessoalmente a operação, deram detalhes. A operação resultou na prisão de 77 pessoas, dos quais 8 inflagrantes. Tivemos 3 confrontos com as equipes de polícia, da Polícia Militar e Polícia Civil. E tivemos 158 mandados cumpridos, quais foram deferidos aqui com o apoio da comarca. Agradecendo a comarca aqui de Palmas, o Ministério Público também por esse apoio, fazem parte, fizeram também parte da operação, foi fundamental a importância para que essa operação tivesse êxito. Com relação aos mortos, eles já têm informações sobre o grau de importância que eles tinham dentro da facção criminosa, eram lideranças. O senhor pode adiantar para a gente a relação a isso? Na verdade, todos esses mandados de prisão são de pessoas que têm uma hierarquia importante no crime organizado em toda a região do Sudoeste, em especial aqui no município. Esses 3 que trocaram tiros com as equipes de polícia, realmente, têm uma ascendência hierárquica no crime organizado, e a gente pretende com isso desarticular, desorganizar essa participação do crime na região. Esta mega operação foi o resultado de um trabalho de investigação conduzido pela Polícia Civil em Palmas, a delegada Aline Simadon e o delegado Kelvin Bressan, juntamente com a equipe de investigação em Palmas. Foi uma operação integrada e logramos êxito nas prisões, do qual nós havíamos pedido, né, prisão temporária de 74 pessoas, cônsula grande e demais bens apreendidos, prisões, resultamos em 77 prisões. Como o doutor falou, mais de 150 mandados cumpridos. Foram utilizados os efetivos de mais de 510 policiais entre militares, civis e polícia penal. Da Polícia Civil, quase 300 policiais civis. Então, eu gostaria de agradecer e dizer que a investigação realmente foi muito bem feita, está sendo bem feita. As ações foram realizadas em nove municípios do sudoeste do Paraná, com foco em Palmas, Pato Branco e Francisco Beltrão. Conforme apurado, os alvos desta operação estavam ligados a crimes como tráfico, roubos e homicídios. Alguns dos alvos eram criminosos presos que continuavam a liderar o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário, contando com a ação externa de comparsas que fazem parte da organização criminosa. Os alvos da operação presos deverão responder pelos crimes a princípio de organização criminosa e tráfico de drogas.